E agora, e agora? Eu vou ser o último a clicar. Pode vir, pode vir, vai vir sem Shine, garotinho. Não vem Shine, nenhum, nenhum, zero. Zero Shine aqui, zero. Nada aqui também. Peposo, ninguém? Mais um, mais um. O Peposo, décimo quarto do Peposo. E aí? Por favor, pelo amor! Peposo, você vai juntar aí. 3, 2, 1 e... Quer me imitar? Tá, brincadeira. Fala, galera! Casal 40 trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje é dia das 3 horas de Suicune, diretão, galera. Tô aqui com o Peposo, Netão, Léo que veio de Porto Alegre, Chang, que mandou ele pra nós. Valeu, um abraço, Chang. Ih, cadê o LG? Sumiu. Ó, o funkeiro tá no carro, galera. É nóis, vambora. Confere os melhores momentos aí. Vou! Bora, bora, bora. Agora vai brilhar, Peposo. Liguei a câmera, Peposo. Ligou? Aí, isso aí. Agora vai brilhar. Agora vai, agora vai. Agora é sunshine. Aí, galera, essa é a décima quinta. É, né? Isso. Décima quinta, 17,23. Um pouquinho menos da metade do evento. Tá indo bem, tá indo bem. A meta é fazer mais de 30, mas não brilhou ainda, galera. Brilhou aí, Léo? Não. Foi só pra mim e pra você que não brilhou ainda, ou o LG também não? Pra mim, nada também. Ih, tá feio, galera. Metade do evento já e tá feio, garotinho. Vem comigo. Caralho, entra aí já. Ó, o Peposo hoje tá tirando onda, tá? Tá sinistro. Tem dois já. Olha lá, tem três Peposo, dois o Neto. Nós estamos tentando aqui, mas tá tenso. Vambora. Agora vai. E outra coisa, achei que era mais fácil montar esse bicho, hein? Meio chatinho. Ele não tem ataque, mas tem uma boa defesa. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai nesse meio. 17,04, 17,04, 17,04, 17,04, 17,04. E agora, e agora, e agora, garotinho. Tô precisando, porque eu já tô começando a ficar com medo do Léo ter trazido azar pra nós aqui pra nós aqui de Porto Alegre. Por que o Léo? Porque eu sei que tá mudando a dinâmica, Léo. Calma, calma. Fica vendo. Vai mudar agora. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Nossa, o Peposo pegou o outro. É o quarto dele, cara. Não brilhou de novo. Meu... Cara, joga fora e vambora, galera. Pelo menos o selvagenzinho aqui, nada. Vambora! Aí, moçada, já que não vem Shine, de jeito nenhum, vou me explicar aqui como é que funciona. Olha como os caras são organizados. Eu só sou o Uber, tá? Ó, ó a rotinha dos caras. Por que são três folhas coladas, Peposo? É porque aqui é uma cidade que é outro bairro, entendeu? Ó, ó, nós fazemos cidade diferente, bairro diferente, quase país diferente e não vem Shine. Não tem Cristo. Inclusive, esse senhor aqui, ó, até o microfone coisiou, já pegou quantos, Peposo? Quatro, né? Olha aí, ó. Não tem jeito. E aqui, zero. Beleza, vambora! Meu Deus do céu. Coloquei pra gravar a tela e fechou o jogo. Quer que a gente pare de bater? Quero. Para de bater aí um pouquinho. Coloquei pra gravar a tela e fechou o jogo. Sangue de Jesus do poder. Falta meia hora, eu tô sem Shine no jogo Crash. Era tudo que eu precisava. Calma. Pelo amor de Deus. Vou voltar. Três, dois, um. Voltei com qualquer coisa. É pra bater? Pode bater, pode bater. Ufa, garotinha. Meu Deus do céu. Duas horas e meia de evento e nenhum Shine, nenhum. Ai, meu Deus. Tá apavorado. Primeira vez que eu tô nervoso. Sangue de Jesus. E agora? E agora? Eu vou ser o último a clicar. Pode ver. Vai vir sem Shine, garotinha. Deixa eu só ver quanto é. Meu Deus, 42 é só desgravo. Opa, desculpa. Dá pra lá. Dá um breu já. Falta meia hora e não vem Shine. Nenhum, nenhum. Zero. Zero Shine. Zero. Nada. Peposo, ninguém? Vai lá. O Peposo, décimo quarto do Peposo. E aí? Por favor, pelo amor. Finalmente. Meu Deus do céu. Sangue de Jesus tem o poder. Agora dá pra pegar mais quatro. Graças a Deus. Agora todo mundo pegou, velho. Agora todo mundo pegou. Essa aqui é a 24ª. Ou quinta. 25ª. Vambora. Vambora que dá pra fazer no mínimo mais cinco pra bater a meta. Graças a Deus. Graças a Deus. Arceus, garotinho. Vambora. Cara, eu nem acredito. Galera, vai no escuro mesmo. 1701. Nunca te pedi nada, nada mesmo. 1701. Vou capturar, mas é isso aí. Vambora. Última ride, garotinho. Acabou o evento. Vem comigo. Se liga. Se liga. Se liga. Por favor, senhor. Nunca te pedi nada, Arceus. Falhou. Droga. Vocês chamam em dois. Tem mais uma. Aqui, ó. Isso aqui é do Peposo. Tem mais uma aqui. Ué. 7 e meia. Vai. Vamos lá. Clique em Peposo aqui. Eu clico aí. Vamos lá. E veio. E aí, galera. Cheguei em casa. Finalmente. Cansado, mas foi bom pra caramba. E aí, galera. Cheguei em casa. O louco maluquinho. O louco garotinho. Foi sinistro. E aí, galera. Cheguei em casa agora. Foi sinistro o dia, hein? Não consegui a Shine de jeito nenhum. Como é que foi aí? Deixa aqui nos comentários. Porque cada vez mais eu acho que vem piorando a chance de vir Shine. Antes a média era 5, 6 por pessoa. Começou a baixar pra 4. Começou a baixar pra 3. A média do carro hoje foi 2. Quase que eu não peguei. Ô, louco maluco. Como é que foi aí na tua cidade? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber mesmo. Como de costume, se você assistiu o vídeo até aqui, deixa aquele like que fortalece muito o meu trabalho. Se inscreve no canal que nós estamos com uma meta agora de bater 30 mil inscritos. Vambora, garotinho. Vambora, que falta pouco. E se você já for inscrito, ativa o sininho pra receber em primeira mão os vídeos, beleza? E vou aproveitar o momento aqui pra dedicar esse vídeo e mandar um salve pro Théo Pires. É um fã pequenininho meu. Eu adoro as crianças, cara. É o público que eu mais me amarro. Assim, é aquele amor verdadeiro, né? Então, cara, muito obrigado por acompanhar meu canal. Seu pai que disse que você acompanha todos os meus vídeos. Então, muito obrigado e espero um dia jogar contigo. Lembrando, o próximo dia comunitário eu vou jogar em São Paulo, no Ibirapuera, dia 15 de setembro. Mas, 15 de setembro, em outubro, eu ainda não sei se vai ser Rio ou Curitiba. Vai ser outubro e novembro. Eu só não sei se é Curitiba-Rio ou Rio-Curitiba. Mas a gente vai encaixar ainda. Então, se a gente não se encontrar antes, pelo menos a gente se encontra num dia comunitário aqui em Curitiba, beleza? Valeu, Théo Pires. É nóis. Tamo junto. E aproveitar e mandar um abraço pra toda a galera de Porto Alegre. Lá hoje eu joguei com o Léo. Parcerão. Obrigado todo mundo que jogou comigo. Léo, NG, o Peposo, Netão. Sempre parceiros aqui jogando com a gente. E ele veio lá de Porto Alegre. Um amigo nosso, o ADM do Grupo Gol 40 Brasil, lá do Rio Grande do Sul, que ele é de Porto Alegre, nos indicou. Então, justamente, o Grupo Gol 40 Brasil tem essa finalidade também. Então, como tem um administrador em cada estado, qualquer pessoa que queira jogar, ah, tô chegando nesse estado, nessa cidade, quero jogar, as pessoas indicam e a gente recebe aqui, igual eu fiz hoje com o Léo, beleza? Então, um abraço pro Chang e um abraço pra toda a galera de Porto Alegre também. É nóis, galera. Tamo junto. Valeu. Fui. Para, para tudo, galera. Calma, calma, calma. Esqueci de abrir. Ô, presentinhos, galera. Vou dar uma dica aqui pra vocês. Eu amo presentes. Então, se você quiser mandar presente, pode mandar que eu vou ficar muito feliz. Muito feliz, beleza? Vem comigo. Galera, esse aqui foi o Chang, já falei dele um milhão de vezes aqui no vídeo. Mas, de novo, Chang, muito obrigado, sucesso, hein? Não sei o que é, quero ver, quero ver, quero ver. Espero que seja uma coisa que todo mundo possa ter, né? Aquela coisa eu tô... Vamos ver, vamos ver. Caraca, já vi o que é. Nossa, garotinho, vem comigo. Meu Deus, sangue de Jesus, o que eu quero ver. Isso é muito bom em abrir presentes. Caraca, galera. Olha isso. Caraca, maluco. Ué, pode ficar aqui. Se liga. Olá, já fechou a familhinha. Galera, eu amo. Amo, amo personalizar o setup inteiro. Nossa, Chang, valeu. E não tinha um pichu. Nossa, eu não tinha um pichu. Nossa, fiquei feliz mesmo. Valeu mesmo, de coração, mano. Tamo junto. Obrigado, galera. Agora sim. Fui, vai ficar no setup. Fui. Fui, vai ficar no setup. 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 Fui, vai ficar no setup.